Bom, pessoal, já são 9h40, lógico que a gente já pode começar a nossa reunião. Vocês estão me ouvindo? Está todo mundo me ouvindo? E seria interessante se quisessem abrir as câmeras também, não sei como é que está a conexão entre vocês. Bom, bom dia a todos. Essa é a primeira reunião preparatória para a 15ª campanha no Estado de São Paulo. É muito importante essa campanha para o Estado, cada ano a gente vem mantendo essa campanha da melhor forma possível. E hoje, por ser a primeira campanha, a gente vai tratar de dois assuntos específicos no Estado. Um seria a qualidade do teste realizado, e a outra seria a qualidade da informação para a distribuição dos testes. A gente já vem conversando em alguns momentos sobre o nosso controle interno no Estado em relação aos testes, até para que a gente consiga manter não só a nossa rotina, como as campanhas e todos os eventos que a gente faz no Estado. Hoje, a gente vai praticamente focar nesses dois assuntos, seria a qualidade do teste na execução e também a qualidade da informação para que a gente consiga manter essas informações o mais adequado possível para diminuir riscos de desabastecimento no Estado de São Paulo. Então, eu agradeço a presença de todos. Muito obrigado. Como sempre, vocês são muito parceiros, não só aos GVS, como aos municípios do Estado. Vamos lá para mais uma, hoje é o pontapé inicial, e vamos lá para mais uma campanha no Estado de São Paulo, e que a gente faça como a gente fez em todos os outros anos, inclusive no ano de pandemia. Muito obrigado a todos. Eu passo a palavra para a doutora Maria Clara, que está aqui do meu lado. E um bom dia a todos. Pessoal, vocês estão ouvindo a gente? Faz aí um ok para quem se está ouvindo, se está tudo bem. Sim, sim, estamos ouvindo perfeitamente. Ah, então está ok. Pessoal, só da nossa felicidade, né? Décima quinta campanha Fique Sabendo aqui no Estado de São Paulo. Para quem começou lá atrás, né? Todo esse investimento, todo esse trabalho que vem sendo desenvolvido há tantos anos aqui no Estado, eu acho que é muito importante a gente continuar junto e continuar, apesar de todos os desafios, levando a campanha à frente. Então, a gente está aqui com a Karina, com a Marcinha, que são as grandes organizadoras dessa campanha aqui no nosso Estado. Que bom que a gente está dando esse pontapé inicial e que bom que daqui a pouco a gente vai vir com novas informações para a organização da campanha em todo o Estado. Então, décima quinta, a campanha Fique Sabendo, a gente deve logo trazer novas informações, mas esse pontapé inicial, como o Alê estava aqui colocando, ele é muito importante, né? As bases de como que a gente vai estar organizando a campanha aqui em todo o Estado, o incentivo à participação dos municípios do nosso Estado, o incentivo a que os GVS continuam bem articulados aqui também com a gente no Estado. Então, vamos lá. Mais um desafio colocado para todos nós em anos que a gente está com o coronavírus, na sequência vem a questão do monkeypox e a gente vai se organizando para dar conta de tudo isso. Então, vamos lá, pessoal. Muito feliz da gente estar iniciando essa campanha, a décima quinta, a campanha Fique Sabendo, aqui no Estado de São Paulo. Braço grande, passando aqui para a Karina e para a Marcinha, para a organização do trabalho aqui com a gente. Obrigado. Quem está com o programa de aula, a gente tem aqui um apoio técnico que deve estar dando conta de vocês aí na paralela. A gente está mudando de lugares e vai começar... Está tudo bem, hein? Não sei por que está dando apoio técnico ali. O apoio técnico está aparecendo na tela principal, não? Vamos lá, pessoal. Bom dia. Desculpa essa interferência falando de questões técnicas. É que a gente vê no chat muitas pessoas com problema de áudio, outros conseguindo ver, graças a Deus. E aí, vamos lá. Bom dia. Quem precisa de declaração, a gente tem um link aqui que a Helena colocou no chat para vocês poderem colocar a sua presença e depois receberem o certificado de participação dessa reunião. Ela está sendo gravada, será disponibilizada posteriormente. Eu estou olhando para o lugar errado. Estou olhando para o meu computador e, na verdade, a câmera está ali, me perdoem. E aqui estamos, então, Marcinha. Vocês ouviram a palavra do Alexandre Gonçalves, o coordenador do Programa Estadual de STIs aqui de São Paulo, e a Maria Clara Gianna, a nossa madrinha da campanha Fique Sabendo de Longa Data, desde a primeira campanha, em 2008. Vocês podem estar estranhando. Isso não é uma primeira, não é ainda o lançamento da campanha, mas a gente está aqui hoje com vocês. Que bom que vocês estão aqui com a gente. Estamos em 300 pontos agora, estouramos. Ninguém mais consegue entrar nessa reunião, provavelmente. Então, vai ter gente de fora que depois vai poder acessar a gravação. Mas é um momento importante, porque, tradicionalmente, em agosto, a gente começa já os primeiros preparativos e daí o nome dessa reunião. Esse ano, como nos últimos dois anos, a gente tem lá os nossos desafios, nem tudo são rosas, não é? A gente tem muita coisa para comemorar, mas muitas dificuldades para superar. E, por isso, estamos aqui juntos, porque juntos é mais fácil enfrentar os problemas e superá-los. Marcinha, você quer se apresentar? Quer dar um bom dia? Quer falar um oi? Pode, claro. Bom dia, pessoal. Eu sou a Márcia. Eu sou a responsável pela logística dos testes rápidos no Estado e uma das responsáveis pela campanha do Fico Sabendo, junto com a Karina, que é a nossa cabeça, certo? A gente hoje vai... Eu também faço parte aqui da gerência de apoio técnico, onde a gente faz a distribuição dos insumos de prevenção, os insumos de testes rápidos, enfim. Dentro da gerência de apoio técnico, a gente aqui dentro ajuda nessa parte, tá bom? Então, podemos começando ou você vai falar mais alguma coisa? Olha, eu acho, sim, a ideia da gente estar aqui, é claro que a gente quer, enfim, que a gente quer dar o pontapé inicial, né? E bem-vindos a todos vocês, para pensando já lá na frente, né? Ah, quando vai ser essa campanha? Acho que a gente vai começar por aí, fazendo uma introdução, fazendo um aquecimento. E depois a gente vai tratar dos dois assuntos prioritários de hoje, que o Alexandre trouxe, que é a questão da qualidade e da logística, né? Da questão do teste, que a gente precisa ter teste para fazer diagnóstico, para a gente poder fazer as ações estratégicas. E... Então, vamos lá. Eu vou fazer o meu aquecimento aqui. É, eu só estou falando lá, tá, gente? Ó, nós estamos nós duas aqui juntinhas. Então, como é que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar esperando que vocês escrevam no chat, tá? Porque, infelizmente, não vai dar para abrir câmera e não tem tempo suficiente para a gente abrir câmera e voz para todo mundo. Então, as questões que forem surgindo, conforme a gente for tratando dos assuntos, coloquem no chat que a minha função aqui, entre outras, vai ser devolver aqui para a Márcia os temas e a gente colocar em discussão, tentar encontrar encaminhamentos para aquilo que for possível e levar a outros que a gente não consiga responder hoje, tá? Mas, então, o chat é a nossa forma de comunicação para receber de vocês comentários, dúvidas, perguntas, sugestões de resolução de problemas, ok? Por que o senhor não está na tela cheia e o meu lado? Não tem problema, vamos em frente, vamos ver. Se caso vocês não estejam vendo a apresentação, alguém escreva no chat, por favor. Estamos vendo, porém, não está numa apresentação. É, no meu está. No meu está. Interrompe o compartilhamento novamente e, assim que você clicar sobre Share Screen, seleciona a primeira opção para você. A primeira opção vai estar com o nome de Screen. Ah, Screen? Depois eu vou naqueles que eu quero. Não, não, só no Screen. Bom, Share Screen, aí vai aparecer várias telas. Você seleciona a primeira opção para você. Sim. Isso, agora estamos vendo a apresentação. Etapas, estamos vendo perfeitamente. Beleza, obrigada. Então, gente, temos trabalhado muito na questão da linha, do contínuo do cuidado do HIV. Então, esse primeiro slide é sempre para a gente relembrar em que etapa, quando a gente fala de campanha, de testagem, de diagnóstico, de testes, em que etapa nós estamos. Nós estamos naquela etapa fundamental de busca do diagnóstico precoce do HIV e, no nosso caso aqui também, da sífilis, em algumas, e para alguns municípios, que incluem também hepatite B e C, ok? Nós estamos com problema de áudio. Vamos continuar? Estamos de volta. Então, nós estamos na etapa da linha do contínuo do cuidado, na etapa do diagnóstico e da vinculação dos casos reagentes nas referências, tanto para tratamento, quanto para elucidação do diagnóstico. A campanha acontecerá em dezembro, é a nossa décima quinta, nós temos 15 anos de experiência, então a gente sabe, né, pessoal, que tem gente aqui conosco na reunião que já tem muita experiência e deve, às vezes, até se cansar de ouvir muitas coisas repetidas em todos os anos, mas sempre tem gente nova chegando, gente nova nas equipes, a gente sabe que a necessidade de capacitação e investimento ela é infindável, tá? Tem muita coisa que a gente repete porque ela é necessária para a gente conseguir manter a qualidade e manter a abrangência das nossas ações. A campanha, ela está prevista para 1 a 7 de dezembro, ela começa numa quinta-feira, a gente espera incluir ações de testagem no fim de semana e a gente busca mais do que nunca ir aonde a população está. Voltar a ampliar o nosso escopo de ações extra-muros durante a campanha, que é uma estratégia fundamental, recomendada pela Organização Mundial da Saúde, experimentada por nós há 15 anos e esse ano, pois, assim, pensando numa etapa mais tranquila da pandemia de Covid, nós queremos muito ir para a rua e buscar a população que precisa se testar mais de uma vez. E aqui eu mostro para vocês, nesse gráfico que vocês estão vendo na tela, talvez no celular, talvez no computador, o que aconteceu nos últimos dois anos com a pandemia de Covid, né? Em 17, 18 e 19, em azul, vocês estão vendo uma coluna com o total de testes realizados nas campanhas de 2017 a 2021. Vejam que o patamar de realização de testes de HIV gira em torno de 130 mil testes durante a campanha Fique Sabendo. E para a sífilis, o nosso patamar era de 120 mil testes, tá? 130 para HIV, 120 mil para a campanha Fique Sabendo. Agora, quando a gente vai para 2020, o impacto da Covid foi muito grande, né? A gente foi para praticamente quase metade, né? Então, a gente vai para 80 mil, um pouco mais da metade, 80 mil de HIV, 75 mil aproximadamente de sífilis em 2020. Ano passado, a gente conseguiu se recuperar um pouco, né? O pessoal já estava sendo vacinado. Embora a gente saiba que falta gente, muita gente saiu, muita gente adoeceu, foi afastada. A gente sabe, a gente tem sentido com vocês a dificuldade em alguns municípios e regiões de recursos humanos disponíveis para realizar as ações. a gente conseguiu melhor, sim, avançar. Então, a gente saiu dos 80 e foi para 106 mil em HIV e 100 mil em de sífilis. Quem sabe, esse ano, né? A meta não é tanto numérica, mas, assim, se a gente conseguir atingir população mais vulnerável, ir para a rua, fazer ação extra-muros, por além daquela rotina que a gente tem nas unidades de saúde, vai ser muito bacana. A primeira fala da gente é que a gente sabe, gente, que tem gente com mais, com menos dificuldade, com mais gente fora das unidades, com situações mais difíceis e outras menos. Não é um ano fácil e a gente está dizendo, vamos tentar, como sempre, respeitar, e a gente respeita, que vocês busquem a melhor campanha possível, busquem a melhor situação possível no contexto local, ok? A gente sabe que o GVS é o mais próximo do que nós, de vocês aí, nas regiões, e a gente entende que vocês aí, juntos, como um grupo, podem conquistar a melhor situação possível para a campanha desse ano. Por que a gente está aqui falando em testes rápidos, né? Não é de hoje, a gente já está com, desde 2008, trabalhando na implantação de testes. Então, por que a gente continua investindo em testes rápidos? Por que a gente não amplia e não tem ampliado o uso de exames convencionais? Esse aqui é um lembrete do Guia Rápido do Ministério da Saúde. Quando vocês receberem esse PowerPoint, já vai ter um link ali na página. A gente tem divulgado esse Guia Rápido, muito prático e útil. nas capacitações de executores de teste rápido. Os testes rápidos, eles estão sempre crescendo na sua demanda junto à população. A gente tem agilidade de resposta quando a gente faz o teste rápido, a gente tem o resultado no mesmo dia, né? Isso que é esperado, que o resultado seja dado no mesmo dia. Então, existe uma farsa, uma melhora na resolvibilidade da situação usando testes rápidos, né? A gente já fica sabendo se a pessoa tem uma suspenda de sífilis, uma suspeita de estar infectada por hepatites virais, IPC, e diagnóstico de HIV nos fluxogramas previstos. Então, é para ser utilizado na presença da pessoa, de preferência, não é para ser um insumo para ser utilizado em laboratório, é principalmente naqueles que fazem grandes quantidades de testes. É fácil de executar, uma vez que capacitado, é fácil, não precisa da estrutura laboratorial e pode ser executado em qualquer serviço e fora dos serviços de saúde, tá? Olha lá. Ah, Karina, está esquisito esse slide aí, eu já conheço esse slide, já vi muitas vezes, mas está esquisito, o FO também é apagadinho ali. Então, a primeira mensagem é, as metodologias, elas são complementares, então, é importante que nenhuma não substitua a outra e a gente vai ver em uma situação atual, mais do que nunca, elas vão se complementar, tá? Mas, há situações em que o teste rápido é fundamental, principalmente quando eu não estou em unidades de saúde, quando eu vou onde o povo está e no nível de resolvibilidade que eu preciso. Quando eu preciso de uma resposta rápida, preciso ter uma conduta, preciso ter agilidade, é o teste rápido que eu vou usar. Tá? Quando eu posso esperar, eu posso ter um agendamento, eu posso orvar e voltar na minha unidade de saúde frequentemente, o exame sonológico pode ser o mais adequado porque a coleta é mais ágil, é diminuir o tempo da pessoa na unidade de saúde. Por que o FO está ali, o teste rápido realizado com o fluido oral está ali apagadinho? Mostra lá próximo, Marcia. Tá apagadinho, gente? Porque o Ministério informa pra gente e eu não sei se pra vocês isso é uma boa notícia ou uma má notícia, né? Alguns vão gostar, outros não vão gostar, de que o teste rápido realizado com o fluido oral vai ser interrompido no seu fornecimento. Não sei se vai voltar em algum momento, mas o fornecimento está interrompido a partir do mês de julho de 2022. ou seja, agora. Agora eles vão receber. Quem pediu ainda vai receber, mas provavelmente depois não tem mais, parece que essa, por enquanto, esse fornecimento está interrompido. E aí tem o texto da mensagem que a gente recebe justificando, enfim, que houve no Brasil, nós ainda não estamos falando do Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo sempre foi um Estado que usou muito fluido oral, inclusive na SAC, nas unidades da Sistema de Administração Penitenciária, pra gente, sempre foi um insumo estratégico, importante, e nós ainda precisamos ver como é que vamos lidar com a situação. Provavelmente, vocês que estão nos ouvindo que são multiplicadores, junto com o pessoal da SAP, vão ter que encontrar saídas e capacitações pra implantação do uso do fluido do teste de HIV com amostra de sangue, tá? Mas essa é uma informação que a gente está passando pra vocês. Em termos de implantação, nós não estamos indo bem. em 2019, a gente já chegou a 99% de municípios com pelo menos uma unidade implantada, então, nesse sentido de pelo menos uma unidade, a gente já atingiu a meta desde 2019. Nas unidades, quando a gente olha, depois aqui também, quando a gente olha pra HIV, síndrome de hepatite, B e C, a gente tem sempre níveis acima de 95%, quando a gente pensa em uma unidade, pelo menos uma unidade no município, e quando a gente olha pras unidades, segundo o último cadastramento, a gente chegou no monitoramento a 4.297 unidades, 85% delas são da atenção básica, tá? E são unidades cadastradas já pro uso de testagem no estado de São Paulo, tá? Então, a gente já tá com esse perfil, então, a questão maior não está na implantação, mas às vezes no acesso, no horário, nas barreiras de realização, no horário de agendamento que é restrito, de realização que é restrito, mas a implantação, ela tem onde avançar, mas ela já tá bem avançada nesses mais de 15 anos de implantação. E aí, qual que é o nosso principal desafio? Um deles é manter a realização do teste com qualidade, né? A gente vai ter, tem alguns indicadores aqui preocupando a gente e questões que chegam pra gente que refletem entendimento, talvez, qualidade, problemas técnicos, problemas de entendimento de fluxogramas, e aí, eu vou passar a palavra pra Marcinha que vai falar sobre as questões de qualidade e da sequência sobre as questões de logística, né Marcinha? Fiz um aquecimento aqui, é claro que a gente tem muitas coisas pra depois discutir pra realização da campanha, mas esses são os nossos tópicos. Manda bala, Marcinha, bem-vindos mais uma vez. Vamos lá então, pessoal, a gente agradece a presença de todos vocês mais uma vez, e aí, a gente nessa primeira web, nesse primeiro contato da gente com vocês pra falar da 15ª campanha, a gente queria chamar a atenção pra dois assuntos. Um assunto seria a gente ampliar a testagem pra desmantendo uma qualidade na realização do nosso serviço, do nosso teste rápido. E pra isso, a gente vai utilizar o AEQ, pra quem não conhece o AEQ, é o Controle Externo da Qualidade, que é fornecido em parceria do DCCI com a faculdade, com a faculdade, a Universidade, né, de Caxias do Sul. Tá lá no próximo slide. E a gente gostar, e pra quem não conhece e não participa, vocês podem, a gente tá incentivando sempre, desde que a gente faz as nossas capacitações, tanto por executores. Não dá pra me deixar quieta na tela, eu tô subindo e descendo, eu tô no meu lado, me deixa quieta. Pra quem não conhece, esse é o portal do AEQ de teste rápido, né, vocês acessem esse portal, aí tem o link, depois a Karina vai passar a apresentação pra vocês. Esse é o portal do AEQ, onde a gente tem várias informações de como funciona o AEQ, e tem também o Telenab, né, que, ninguém pode dizer que nunca viu o AEQ, nem sabia da sua existência, porque ele faz parte dos cursos lá no Telenab, e a gente tem recomendado isso pra vocês, que vocês sempre façam esse curso, que explica como que é o funcionamento do AEQ, certo? Bom, o que que dá pra gente aprender com o AEQ? O AEQ, ele é uma ferramenta de gestão, onde a gente vai poder monitorar a qualidade dos nossos testes rápidos, sempre com o intuito de padronizar, sempre com o intuito de fazer o mesmo, do mesmo procedimento, que é feito aqui em São Paulo, vai ser feito lá no Rio Grande do Sul, vai ser feito lá em Manaus, né, vai ser feito em qualquer lugar, a gente fala isso desde a primeira capacitação que a gente fez, que a ideia do teste rápido é fazer uma padronização, não só do procedimento dos testes, mas como dos testes, que muitos de vocês até percebem, que os testes às vezes são muito parecidos, usam o mesmo quantitativo de amostra, às vezes muda apenas o quantitativo de tampão, o teste é sempre o mesmo, a pipeta é a mesma, a mesma marca, então essa é a ideia, de a gente fazer uma padronização, isso vem lá desde a primeira vez que a gente começou a fazer capacitação de teste rápido, e com isso a gente vai ter melhor resultado, né, e a gente vai garantir a nossa qualidade e a rastreabilidade do nosso serviço. Então, se a sua unidade ainda não aderiu, é hora de aderir, a gente tem falado isso sempre para vocês, e não é só aderir, é aderir e participar, porque aderir é fácil, né, teria que aderir e participar. Então, como é que você pode fazer? Você cadastra a sua unidade, cadastra quantos profissionais seus fazem teste rápido, e você vai receber rodadas práticas e rodadas teóricas, como é que vem isso? A rodada prática, ela vai pelo correio, tem uma caixinha pelo correio onde as amostras chegam meio que liofilizadas, chega lá em pozinho, vem com um solvente, que você vai tratar essa amostra como se ela fosse um paciente. Você vai fazer os testes lá de HIV, sífilis, hepatite C, e vai colocar os resultados numa plataforma. Depois de um tempo, eles te dão o prazo para você fazer isso, depois de um tempo, eles dão a devolutiva dos resultados, onde você vai ver se você acertou ou não. e aí, se durante um ano você tiver 70% de acertos, no final de um ano você recebe o certificado de excelência e a sua unidade também. E isso é uma coisa excelente para todos nós, porque a gente está vendo que a gente está fazendo o teste com qualidade, a gente não está lá, aprendeu a fazer o teste uma vez e nunca mais viu nada sobre o teste, nunca mais entrei na página do Telelab, nunca mais vi nada sobre isso, estou fazendo como eu aprendi lá atrás em 1900 e bolinha, não pode. Então, a gente tem que estar sempre se atualizando e essa é uma forma de a gente estar se atualizando. E tem, eventualmente, tem uma rodada teórica no ano e essa rodada teórica são como eles encaminham para vocês as perguntas, onde vocês vão responder essas perguntas, tipo uma provinha e a gente coloca o gabarito online e depois eles também fornecem quais são as respostas corretas. E aí, o que aconteceu na última rodada realizada agora, há pouco tempo, em 2022, foi a 23ª rodada que foi teórica. Foram 1.211 participantes em São Paulo de 267 unidades. Então, como a Karina falou lá que a gente tem 4.297 unidades com teste rápido, ainda tem muita unidade para se cadastrar aí no E.P., e muito participante também, porque colocando que pelo menos uma pessoa por unidade, que a gente sabe que às vezes não é só uma pessoa, são mais. Então, ainda tem muita gente para se cadastrar e participar. Como eu disse, cadastrar é fácil, o duro é participar e participar da forma correta. E qual foi o resultado dessa última rodada? Vocês estão vendo aí. Nós tivemos 271 participantes com excelência, 764 foram apenas aprovados, devem ter tido algum erro que não foi excelente. A gente teve 177 participantes, ou seja, 9% dos participantes foram reprovados, e agora ali que é a parte mais preocupante ainda do que o reprovado, são 639 participantes, ou seja, 34% que nem participaram. Essa rodada foi teórica, imagina se ela fosse prática, onde vocês, esses 639 participantes receberam pelo Correio as amostras. É dinheiro jogado fora, gente. Então, eu não sei agora como está, mas antes, parece que a cada duas rodadas se você não participasse, seu cadastro era excluído, justamente para não ter essa perda de dinheiro de Correio, porque não dá. Não é possível isso. Então, a gente tem que trabalhar agora em cima não só da abstenção, como também dessa reprovação. Vamos pensar que a pessoa foi reprovada e ela é a única pessoa que faz teste naquela unidade agora. Como é que a gente vai garantir a qualidade da nossa testagem? Como é que a gente garante a qualidade do nosso trabalho? E aí, eu trouxe aqui para vocês, e não dá para vocês lerem, mas isso depois a gente encaminha se vocês quiserem, o diagnóstico final, que quando vieram as respostas dessa rodada teórica, a gente elencou algumas que a gente acha que a gente tem que conversar com vocês e conversar com os nossos GPS, com os nossos interruptores, com os nossos multiplicadores, para a gente bater muito em cima disso. O que aconteceu aqui, olha lá, desconhecimento acerca da utilização do teste rápido de fluido oral nos fluxogramas diagnósticos. Ou seja, as pessoas não conheciam o fluxograma diagnóstico da HIV, que foi o que eu chamei atenção lá em cima. Então, eles colocam o fluido oral como o teste 1, como o teste 2, tanto faz, tem gente que coloca até o outro teste, como o teste 1 e o teste 2, ou seja, nunca viu ou se viu, não guardou como é que é o fluxograma diagnóstico da HIV, naquele manualzinho do fluxograma. Não fez o telelab, não conseguiu, né, assistir uma aula lá, de um teste 2. Então, nós estamos descobrindo. Aí, o que a gente chama atenção aqui? No momento que a gente está vivendo, né? Então, falando em teste 2, a gente já está chamando atenção aqui, quais testes de HIV podem ser utilizados como teste 2? Qualquer teste fornecido pelo Ministério da Saúde, o DCCI, exceto o biomanguinhos DPP-HID fluido oral, a não ser que o Ministério da Saúde nos mande esta determinação de que a gente pode usar o fluido oral como teste 2. Caso contrário, o fluido oral nunca será teste 2, ele vai ser sempre teste 1. Mas, como a Karina deu a informação agora, agora esse mês deve ser o último mês que a gente está recebendo o fluido oral, não sabemos se volta, mas essa informação é importante a gente saber e ter, né? E aí, quando falta teste 2? como é que a gente está fazendo, né? Que é o momento que a gente está agora. Então, emergencialmente, a gente está solicitando para vocês que centralizem a realização do fluxograma completo de HIV nas unidades especializadas, no SAIs, no CTAs, e garantir o pré-natal, garantir as paternidades. Por quê? Porque é o único jeito da gente fazer nesse momento. A gente está com baixa de testes de HIV 2, né? De teste tipo 2, a gente está com uma baixa deles agora, muito provavelmente que a informação, eu não tenho informações por escritas, eu tenho informações apenas que a gente conversou por telefone, tá? Então, quer dizer, a informação que eu recebi é, nós estamos com falta de matéria-prima, por isso que a Biomanguinhos não está conseguindo fazer a produção do Biomanguinhos de PP-HIV, fluido oral, então, por isso que a gente não está recebendo. Emergencialmente, o DCCI já fez uma compra de outra marca de teste para que possa ser o teste 2, ele está sendo avaliado. DPP-HIV? É. Ah, entendi. É. Ah, tá certo, não é? É o que eu confundi na minha cabeça com FO. É, DPP-HIV-FO. E o outro é SSP-HIV. eles estão sem matéria-prima, então, foi comprado agora emergencialmente uma outra marca e a gente está esperando a avaliação lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, dando o aval de que esse lote pode ser liberado e a gente vai receber os testes 2. Então, nesse momento, quem tem teste 2 tem com validade curta, muitos de nós estamos com a validade para o final de agosto, então, a gente tem que lembrar que a gente tem que fazer isso, não vencer na nossa mão, que a gente vai ver daqui a pouco, e para a gente poder executar o teste 2. Eu acredito que se tudo acontecer como programado, a gente, até o final de agosto, a gente deve estar recebendo o teste 2, tá? De outra marca. Mas, eu não tenho essa informação por escrito e nem posso garantir isso para vocês. Então, o que a gente tem que fazer nesse momento agora é centralizar, né? Já que não é possível a gente ter uma caixa de teste 2 em cada unidade nossa. Então, deixa eu ver se eu entendi, eu vou falar o que eu entendi, tá? E aí, vamos ver se a gente está na mesma página. Se eu estou no município com a implantação do teste rápido, por exemplo, na minha rede de atenção básica, em todos os lugares, em muitos lugares do meu município, eu vou olhar para a minha rede, aonde eu tenho raramente um exame de HIV positivo e eu tenho uma caixinha lá parada, eu vou retirar essa caixinha, por exemplo, não é Marcinha? Eu tenho que dar uma olhada na minha rede, ver onde que eu tenho caixa de teste rápido que uso para T2 aberta, mas sem uso, não é isso? Por exemplo, também, eu vou olhar na minha rede, tem lá uma unidade que tem um restinho de T2, mas não está usando. Então, o que eu faço? Eu largo esse T2 para maternidade e aí eu olho quais são as unidades do meu município que tem uma porcentagem maior de resultados positivos e coloco o meu T2 lá e na maternidade. E aí, o que é que eu oriento para os meus profissionais das unidades? Eu paro de fazer teste rápido? De jeito nenhum. Não. Eu faço o T1, eu faço uma declaração de que tem ali, eu encaminho essa pessoa como T1 reagente que é uma suspeita para a minha referência. Então, se lá no meu município é o CTA, é essa unidade, se for um ambulatório de infectologia, se for uma unidade básica que eu elegi como localizada estrategicamente para fechar o meu diagnóstico, o que é importante, gente, é, já nesse momento, na falta do T2, eu organizar a minha rede, não deixar nada a Deus dará. Então, onde que eu vou colocar vou centralizar, onde é que eu vou deixar o T2? Quando os T2 eu tenho, primeiro, primeira, não vou deixar descoberto de jeito nenhum a maternidade, né? E assim, hieraricamente, se a maternidade tiver um laboratório melhor, se ela soltar no meu, se ela soltar rápido, se o laboratório soltar rápido, se tiver uma maternidade, se tiver um laboratório e ele soltar o T2 rápido, então você nem precisaria deixar o T2 lá, você pode tentar suprir no pré-natal para a gente também não chegar na maternidade com mães HIV positivas, né? Claro, eu não estou falando de gestante, né? Tá? Então, a gente vai ter que fazer o que a Carolina falou, a gente vai ter que, nesse momento, a gente vai ter que fazer aquele jogo de bola, sabe? É horrível, é difícil, é muito ruim, mas infelizmente é o que a gente tem na mão. E alguém está perguntando da interlocução com o Ministério, com o DCCI, que é o Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis, que é com quem a gente fala, né? Então, só para quem está aqui com a gente, tem gente aí de municípios que não usualmente conversam conosco, com o programa estadual, que não fazem parte dos 162 municípios prioritários, eu acho que é legal esclarecer, né, gente? A gente está, como diz a Márcia, o problema não tem sido do ponto de vista da política do teste rápido, não há intenção de diminuir a sua realização, de focar, não há intenção, não tem nenhuma fala do Ministério nesse sentido, o que nós temos investido é, e aí eu não sei explicar, a gente pode até fazer conjecturas das empresas que estão usando a sua prima para fazer outra coisa, a gente tem visto na televisão, por exemplo, a gente aqui vê a falta de insumos, a falta de medicamentos na televisão, vocês estão vendo que às vezes está faltando de pirônia um grande número de farmácias, eu aqui na gerência de apoio técnico, a minha gerência faz aquisição de medicamentos aqui para o CRT, a gente chega a comprar e as firmas não conseguem entregar o que a gente está pedindo, e isso acontece com todo mundo, imagina com quem pede um quantitativo altíssimo, como é o caso do Ministério, para pagar um preço baixo pede um quantitativo alto, e aí a firma não tem para te entregar, então a gente até entende o que está acontecendo, tudo isso veio depois da pandemia, isso não é só aqui, isso não é só com a gente, isso é com várias situações, tá bom? E a falas do Ministério no sentido de regularizar isso, que a gente consiga superar a etapa e... O que está sendo desenhado é isso, que já foi comprado, estão sinalizando que já tem uma compra feita de teste 2, só está esperando a avaliação do lote ser liberada para a firma poder entregar e aí o Ministério fazer a distribuição para a gente como ele tem feito, certo? E para quem não sabe como faz a distribuição, já já eu mostro. Dando sequência aqui, no nosso AEQ, da teoria, do AEQ, uma outra pergunta era sobre os testes discordantes, HIV, teste 1, reagente, HIV, teste 2, não reagente. O que faz com isso? As pessoas não sabiam, então, 14,7% dos profissionais não sabiam que tinham que repetir o fluxograma. E a gente também não pode liberar algo, lembra disso. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho o teste 1 de HIV, reagente, teste 2, não reagente, eu faço uma repetição, eu vou colher de novo, teste, na função digital, faço o meu teste 1, faço o teste 2. A discordância permanecendo, a gente vai encaminhar uma amostra de sangue colhido, de sangue venoso, encaminhar para o nosso laboratório de referência. E o resultado que eu vou dar é o do laboratório de referência. E aí você vai explicar para a pessoa que nós trabalhamos sempre com dois testes para fazer o diagnóstico da HIV e se essa discordância acontecer, significa que os testes, eles têm uma sensibilidade, uma especificidade alta, mas são diferentes. Então, a gente tem que fazer isso via laboratório. Tá certo? A outra coisa foi relacionada a sífilis, já tinha mais uma. A outra coisa foi também relacionada ao fluxograma de sífilis, onde as pessoas ficam naquela dúvida, né? Se eu tenho o teste rápido, o reagente, e eu mando para fazer o VDRL, o VDRL da não reagente, ah, então o teste rápido está errado. Não, não está errado, né? A gente tem todo o fluxograma laboratorial e nessa situação o laboratório tem o segundo teste treponêmico que é diferente do teste rápido que a gente utilizou para fazer esse desempate, para saber se é realmente ou não um diagnóstico de sífilis, tá? Então, o que a gente viu? A gente viu que as pessoas, embora tenham feito telelab, embora tenham sido capacitadas por nós, né, pessoalmente ou por EAD, as pessoas ainda têm dificuldade de entendimento do fluxograma. Então, na hora de fazer as capacitações, a gente tem que bater muito em cima do fluxograma, sabe? Se eu não sei, vou buscar. Onde eu vou buscar? Lá no Telenab tem, o mais atualizado possível está lá. Se eu tenho dúvida de que eu tenho atualizado, tem que ir lá. Uma outra questão era a imagem da linha, aquela coisa da linha que a gente sempre fala, né? A linha fraca, ela não é inconclusiva. A linha fraca é linha fraca, ela é positiva. Se for rosa, ela é positiva. Não é inconclusiva. Não adianta ficar repetindo o teste para ver se a linha fica mais evidente. Então, as pessoas ainda têm dificuldade em reconhecer um resultado positivo com uma linha fraca. Tá? E a mesma coisa acontece com o inválido, onde a linha do controle simplesmente não aparece. Não tem linha do controle, o teste é inválido. Nem interessa o que apareceu depois. Se tem a linha do teste, se não tem a linha do teste, o linha do controle não apareceu, o teste está errado. Tem que fazer outro, permanecendo isso, a gente tem que relatar esse problema. Certo? E a linha clara não é o problema. A discordância entre teste 1 e teste 2 não é o problema. Isso tudo está previsto. A gente tem que ver aqui que isso tudo foi previsto. Muitas pessoas, às vezes, elas pulam partes do telelab porque elas acham que já sabem, já conhecem, e aí quando cai um problema desse na mão, a pessoa fica sem saber para que lado correr. Então, isso foi um problema relatado nessa rodada teórica do AEQ. A outra coisa também foi que 21% dos profissionais confundem o que é sensibilidade, especificidade, incidência e prevalência. São coisas que a gente falava na capacitação presencial e que eu acho que aí as pessoas esquecem de ler, esquecem de entender ou se não entendem também me perguntam o que seria sensibilidade, especificidade, qual é a diferença entre um e o outro. Então, isso é muito ruim, muito ruim também. Deixar a nossa qualidade muito baixa, muito ruim. E aí, se só tiver, lembra que você comenta comigo, se só tiver aquela pessoa que errou na unidade, como é que fica a unidade? A unidade fica bem vendida, porque ali você tem uma situação complicada, a pessoa que está lá, às vezes, é um só fazendo teste. Às vezes, pode ser que é uma pessoa que faz tudo muito direitinho. A gente não está falando que uma pessoa faz errado, não é isso? Só que, às vezes, alguma coisa pode ter escapado dela, ela pode ter aprendido assim, ela pode não ter lido direito, não ter entendido e na capacitação na parte presencial, ela não perguntou. E aí, a qualidade do nosso teste, a qualidade do nosso profissional e da nossa unidade? Talvez, uma ideia, pessoal, a gente deixou com vocês ali ao link do portal do AIQ, que é uma página que tem todos os relatórios das rodadas e tal. Uma sugestão é que aí, em devocução, junto com multiplicadores, faz uma rodada, pode ser virtual, com as unidades. Vocês conseguem baixar as... Conversa sobre esses resultados. As partes teóricas, todo mundo consegue baixar as teóricas antigas, você consegue baixar, inclusive, para você brincar na sua capacitação. Está lá no portal, na apresentação tem o link do portal que eu estou mandando, junto com a apresentação, vou mandar naquele e-mail que vocês receberam, ou que vocês receberam a divulgação do evento, ali eu vou mandar também essa apresentação. Então, uma sugestão é, vamos pegar essas questões que o pessoal errou mais para fazer uma revisão, não é, Marcinha? Revisa. É tranquilo, tranquilo. E aí, para lembrar vocês, que o DCCI, amanhã, certo? amanhã, das que horas é? Das 14, né? Das 14? Cadê? Amanhã é... Está aí, ó. Não está aparecendo? Não está aparecendo? Não. Mas é das 14, eu acho que é das 2 às 5. Das 2 às 5, o DCCI vai fazer uma webinar falando que seria interessante quem pudesse participar, só precisa se cadastrar nesse link aqui, webinar.ais.gov.br. Quem ainda não tem perguntas de vocês, já fizeram, já fizeram o cadastro na plataforma, é interessante participar também, certo? Bom, aí agora nós vamos para um outro assunto que a gente queria, essa web, na realidade, a gente fez, como eu falei para vocês, para chamar a atenção de dois assuntos. Um era o AEQ e a qualidade do nosso teste, do nosso procedimento, e o outro era a gente começar a fazer as solicitações dos kits para a campanha Fique Sabendo. A gente sempre faz isso em agosto, e aí a gente trouxe isso agora aqui para vocês, porque agora a gente vai ter algumas pequenas modificações. E também tem essa, a gente quer estar junto com vocês todo ano, a gente sabe que tem que pedir em agosto, não é Marcinha? Mas a ideia, normalmente quem organiza isso com vocês são os representatórios regionais, que estão aí com a gente também, mas nesse ano que a gente está com algumas dificuldades, a gente quer estar junto para ver no que que a gente pode colaborar aqui do nível central junto com vocês para otimizar e resolver, né? Isso, então o que a gente pensou esse ano? A gente sempre começa a fazer pedido de teste em agosto e vai pedindo um pouquinho cada mês para quando chegar na época a gente ter teste para distribuir. Como a gente tem visto que a chegada dos testes para a gente nem sempre está sendo feita dentro do próprio mês de solicitação, o que é isso? Eu pedi dia 10 de julho, o que eu pedi dia 10 de julho tinha que chegar até o dia 31 de julho, não chegou até agora, nós já estamos em 2 de agosto, não chegou. Muitas vezes a gente ainda vai fazer o pedido de 10 de agosto e não receber o de 10 de julho, tá? Então, para que isso não aconteça e na chegada da próxima, na proximidade da data da campanha a gente fique sem testes, a gente sempre faz essa solicitação antes. Então, agora a gente está sugerindo que a gente faça agora em agosto, uma parte em agosto, uma parte em setembro ou só em setembro porque vocês não têm espaço para guardar, sei lá, façam aí da forma que vocês quiserem, mas o importante é a gente começar já a fazer essas solicitações para quando chegar em novembro a gente já ter testes para distribuir para quem já começar a fazer a campanha. E para quem está chegando depois, vê se eu vou falar uma bobagem, mas tem gente que está chegando que pode achar também que a questão logística, claro que tem outros aspectos que a gente nem sabe porque a gente não é informado de tudo que está acontecendo lá no Ministério. E esse ano é um ano atípico, é um ano daqueles da pesada. Tem eleição, tem uma série de questões aí políticas rolando, mas também é bom lembrar para quem não sabe que no passado que a gente recebia tudo certinho, o Ministério enviava, tinha uma transportadora vinculada ao DCCI, não é isso? Agora é uma transportadora terceirizada que leva tudo, não é isso? Tudo, não é só da DIAS, do programa de ISTA, de todos os programas, de todos, então, às vezes, é um problema também logístico deles lá, porque às vezes tem insumo, está comprado pelo DCCI, mas ainda não está na... Porque não foi despachado ainda. Não foi despachado, não está na ordem da prioridade, né? Pode acontecer isso? Pode, pode acontecer, isso aconteceu muito na época do COVID, a gente recebia as coisas de COVID, não chegavam as coisas de teste rápido, né? Como eu estava fazendo pouco, né? Nem tanta falta fez. Bom, e aí, o que eu estou sugerindo? Excepcionalmente, neste momento, enquanto o botão de solicitação de testes para as campanhas está oculto, né? No Syslog Lab, a gente faça uma planilha agora, então, o que é a minha proposta? Que vocês do GVE, quando forem fazer a solicitação para a gente, vocês peguem aquela, recuperem aquela planilha nossa, antiga, e mandem para mim o que vocês vão solicitar para a campanha para agora, para agosto. Separado da rotina? É, porque a rotina está no Syslog Lab. Isso. O GVE está pedindo a rotina dentro do sistema que a gente vai falar daqui a pouco. O que eu estou sugerindo agora é que a gente recupere a nossa planilha e faça a solicitação de testes para a campanha nesta planilha e que vocês me enviem isso, impreterivelmente, até o dia 12 de agosto, que é onde eu vou tentar negociar isso lá com o DCCI, que a gente, eu e o programa está no autor, sou só eu. A gente vai negociar isso com o DCCI para a gente já fazer essa solicitação em agosto, certo? De kits para agora. Eu sei que muitos de vocês já estão fechando, já fecharam, inclusive, as planilhas, já fecharam o Syslog Lab, que cada um tem um prazo aí, mas o que o GVE encaminha para mim? O GVE tem que fechar o Syslog Lab até o dia 8 para eu fechar o Syslog Lab do Estado, dia 10, que esse é o que é determinado pelo DCCI, e eu estou sugerindo que vocês me enviem essa campanha, essa planilha, via e-mail até o dia 12, para a gente fazer essa negociação. Ok? Bom, e aí agora o nosso problema ou solução. Esperemos que ele seja a solução e não o problema. se o município está solicitando kits e informando a realização de testes rápidos no sistema, se não está, vai ter que usar. Vai ter que usar porque o DCCI agora vai usar o Syslog Lab, não sei se é... Para dimensionar, para dimensionar o que vai mandar para o Estado. Exato, eles vão usar isso como uma métrica, usar como métrica. Uma métrica, não tem mais aquela conversa, o sistema está falando 100, eu quero 1.000, não vai dar. Ele vai usar o sistema, e aí a gente vai ter que usar, a gente já conversou com o GVS, então desde a última solicitação agora de julho, dia 8 de julho, todos os GVS solicitaram dentro do Syslog, eu ainda não consegui ver todos, se estão todos de acordo com o que precisa ser colocado, a gente ainda vai conversar, eu com o GVS, mas a gente vai ter que colocar informação muito próximo do que a gente precisa para a gente não correr nisso e ficar sem teste, que é isso que está me chamando a atenção de vocês, infelizmente. Infelizmente, em vermelho, tem assim, tipo, vamos tentar, porque assim, ah, mas Karina, depois a gente está ouvindo já comentários aqui no chat, algumas pessoas podem pensar assim, puxa, mas a falta de teste está para além disso, mas neste momento que está gritante, e a Marcinha vai mostrar as planilhas, os dados que estão no nosso sistema, está gritante a diferença, a gente não tem argumento em termos de informação fornecida para brigar para uma entrega imediata suplementar, então, hoje eles vêm avisando a gente há anos, olha, vai ficar só no Syslog Lab, desde 2014, olha, é o Syslog Lab, faz quase oito anos já, 2014, o Acab começou em 2014, Pois é, olha gente, tem o Syslog Lab, isso quer dizer que é um bom sistema, não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas é um bom sistema, mas ele vai falar mais, olha lá, contra quanta coisa que ele é usado, o Syslog Lab, muitos de vocês não gostam, falam que o sistema é ruim, coisa e tal, nós não estamos aqui para julgar, nem porque também não adianta o nosso julgamento porque a gente vai fazer a menor diferença, o que a gente pode fazer é colaborar para que o sistema melhore, isso sim, as críticas, construtivas são sempre boas e são ouvidas, eles escutam muito a gente, eu participei de muita coisa, muito relatório que tem dentro desse sistema, de fazer testes dos relatórios justamente para que ele melhore cada vez mais, e aí eu trouxe para vocês tudo o que o Syslog faz, porque ele é chamado Syslog Lab, é o sistema logístico de laboratório, por que de laboratório? Porque são os testes laboratoriais, então tem os nossos testes árvores, os kits de carga viral de HIV, hepatites virais, CD4, sorologia automatizada de hepatites virais, genotipase de HIV, clamídia, gonopopo, zika e qual que é o último que eu não vejo daqui, cara, que eu não lembro? Você consegue ver? imunoblote. E o imunoblote de HIV, exato. Então, os nossos laboratórios também usam o Syslog Lab, eles usam o Syslog Lab para pedir essas outras coisas aí, quem faz, quem faz carga viral, quem faz CD4, imunoblote, para isso que ele é utilizado, então o Syslog Lab não é só da gente de teste rápido, tá? E aí, como é que é o fluxo de solicitação? como a Karina falou, tem muitos municípios novos, tem gente chegando agora, então, todo o serviço, toda a unidade, unidade básica de saúde, CTA, saiba ou atendimento, as unidades da Secretaria da Administração Penitenciária, maternidade, CAPES, cada unidade dessa vai pedir os seus testes para quem? Para o seu município, que pode ser um programa de DSTAs ou uma vigilância epidemiológica. Se não tiver programa, tenha uma vigilância. Esses programas ou essas vigilâncias encaminham para o GVE, que é o grupo de vigilância epidemiológica, que vai condensar da sua regional toda, então, são vários municípios que pedem para o GVE. O GVE, dentro do sistema, preenche e chega para mim a solicitação. E aí, eu fecho o programa estadual em caminho para o DCCI. Que vai fazer o quê? Como é que ele devolve isso para a gente? O DCCI, hoje, pelo volume, ele entrega diretamente nos nossos GVEs e entrega aqui no programa estadual. Os GVEs devolvem para os municípios ou para as vigilâncias que devolvem para as unidades. Eu, programa estadual, posso repassar kits também para algumas unidades. Eu tenho unidades que são dentro da nossa grade, eu tenho municípios que são dentro da nossa grade, eu tenho GVEs que podem precisar de um socorro e aonde o programa estadual vai acabar socorrendo. Então, a nossa meta, já que o DCCI está cobrando muito da gente o uso do SISOVLAB, a nossa meta é que 100% dos GVEs até o final de dezembro deste ano estejam preenchendo adequadamente o sistema. Por que eu falo adequadamente? A gente já vai entender mais para frente, alguns de vocês, interlocutores, já até fizeram alguma fala comigo, de que alguns relatórios estão diferentes, estão mudados e que está difícil o entendimento e que a gente podia marcar uma conversa e a gente vai marcar essa conversa assim. Então, como é que a gente cadastra o SISOVLAB? Falando lá no começo, lá atrás. Lá atrás, a gente começou a cadastrar no SISOVLAB todos os SAIs, CTAs e maternidades. Depois, entraram as unidades da Secretaria de Administração Penitenciária. Aí, a gente começou a chegar em unidades menores que podiam ser CAPES ou então unidades básicas ou USF ou outras unidades menorzinhas que não chegavam a utilizar uma caixa por mês. Então, de comum acordo com os nossos interlocutores, a gente chegou que a gente só ia cadastrar no SISOVLAB as unidades que usam mais de uma caixa por mês. Por quê? Porque esse sistema tem que ser fechado mês a mês. E eu não consigo fechar o mês, não fechar o outro e fechar de novo. Eu não posso pular nenhum mês. Eu só consigo fechar o mês de agosto se eu preenchi em julho. Se julho estiver aberto, eu não abro agosto. Eu tenho que fechar julho primeiro para depois fazer agosto. E vocês vão ver que isso vai atrapalhar a vida em algum momento. Então, e até foi bom, né, Karina, a gente não fazer a inserção dessas unidades porque elas iam esquecer de fechar e aí nosso consumo médio vai ficar bem ruim. Ó, eu acho que é legal nem andar para frente agora, eu vou falar, você repetir aquilo que você falou, porque tem muita gente aqui que vai estar com dúvida se o pedido da campanha vai junto com a rotina. Não, gente, ó, reforçando. A rotina vai no Syslog Lab. Ela está falando Syslog Lab, a rotina é Syslog Lab. Neste momento, vocês vão pedir, vocês vão decidir se vocês vão pedir tudo junto em agosto ou se vocês vão separar agosto e setembro da campanha. Tenta pedir até setembro no máximo porque pode correr o risco de ficar sem, além das dificuldades que já tem. Então, você vai pedir separado para a campanha, você é município, eu estou lá, vou fazer campanha? Vou. Quanto que eu quero de teste? Ah, eu vou mais ou menos fazer tanto. Peço separado para o meu GVL. O GVL vai pôr isso na planilha, vocês mandam a planilha para o GVL, GVL vai fazer uma planilha até o dia 12 e vai enviar para a Márcia e nós vamos negociar com o Ministério para mandar isso também separado. Então, isso não está na rotina, não é isso, Não faz parte da rotina. Por que isso, gente? Presta atenção no que a Márcia está falando, a rotina está sendo calculada no Syslog Lab. Então, o Syslog Lab, ele tem um botão que era justamente para a gente fazer solicitação para campanhas. Esse botão, ele está oculto, vocês podem ver que em abril lá o Syslog Lab, ele não está aparecendo mais esse botão. Então, não dá para a gente misturar a rotina e eu vou mostrar já já para vocês por quê? Porque o uso do Syslog Lab agora, ele vai ser, como eu disse no começo, ele vai ser uma métrica para que o Ministério não forneça os testes. Então, se eu colocar uma quantidade exagerada de testes solicitados e minha informação de testes executados for superbaixa, o Ministério não vai mudar. A gente vai ver isso agora. Certo? Então, por isso que a gente vai fazer essa solicitação separada, como era antigamente. Tinha lá um botão, a gente pedia separadamente para a campanha. Tá? Então, voltando ao que eu estava falando. A gente vai ter que cadastrar todas as unidades que usam mais de uma caixa no Syslog Lab para preenchimento do Syslog Lab mensalmente. Tem que ser, não tem outro jeito. E a gente não pode esquecer de incluir no consolidado do município aquelas unidades que não foram cadastradas porque elas usam menos de uma caixa. Então, aquelas unidades entram dentro do município. O que eu quero que vocês entendam? Isso aqui, até agora, neste ano de 2022 de HIV, vocês estão vendo ali, olha, quantos testes foram enviados pelo Ministério e quantos testes foram realizados por nós e o Estado de São Paulo. Vocês podem ver que a diferença, ela gira, janeiro gira em torno de quase 50 mil, em fevereiro quase 50 mil, em março uns 30 mil, em abril menos, a gente realizou mais testes do que a gente solicitou, do que o Ministério encaminhou de HIV para a gente. em maio, olha lá, 70 para 120 dá de novo, né, 50 mil, junho, 80 para 130 já dá um pouquinho mais de 50 mil, então, gente, sempre fica uns 50 mil ali, de sobra. Então, se a gente for ver, a gente tem 50, 100, 150, 200, 250, 300 mil testes que a gente não informou o que a gente fez com eles este ano. E aí, por isso que o Ministério agora está querendo e está impondo que a gente use o SISOV-LAB como sistema de informação de testes realizados e o sistema de solicitação de insumos para o próximo mês. Certo? Essa planilha tem mais coisas ali que vocês estão vendo, que não nos interessa agora, mas tem essa informação para vocês. No caso do sífilis, gira também muito próximo até mais a diferença ainda, que estão lá. Janeiro, de 70 para 101, deu 30, fevereiro a gente não recebeu sífilis, mas a gente fez 55, quer dizer, sobraram 30 mil de janeiro e a gente fez 55, então a gente tinha 20 mil de onde? Tinha muito teste guardado nas nossas unidades. Março, 70 para 160, isso dá 90 mil. Abril, 65 para 135, quanto que dá isso? Quase 70. Quase 70 mil testes de sífilis guardados? De novo, maio, 60 para 160, aí já vai para 100 mil testes. Em junho, de 74 para 250 mil, aí já tem mais de 100, sei lá, eu, quanto, já nem precisam mais mandar sífilis. Teoricamente, como a Karina falou que a gente ia fazer mais ou menos 120, 130 mil, nós já temos isso aí para a campanha do Estado, se vocês forem olhar. Então, é isso que o Ministério está olhando, é isso que eles estão vendo, e por isso que eles estão falando que a gente está informando menos do que a gente precisa. Essas informações de testes realizadas somos nós que colocamos, o GBEs, alguns municípios, algumas unidades que preenchem, certo? Aqui, estou mostrando aqui para vocês, no mês de junho, no relatório que saiu do sistema, o que eu pude observar? Eu não vejo. sempre falo. Aqui, quantos municípios? A coisa, vamos pensar, nós estamos desde 2014, né? É que teve a pausa da pandemia, a pandemia estragou tudo. Tá, é que nem estava, estava menos ruim, agora, mas olha aqui, nós temos 171 municípios em junho, em junho, respondendo. Eles preencheram o SISLAGLAB. Quantos nós temos fazendo teste rápido no Estado? mais de 600. Tudo bem, ah, mas tem municípios que falaram um pouquinho, não precisaria pedir todo mês. Que seja 500. Nós não chegamos nem na metade. São 504 unidades, preenchendo, e 171 municípios. Então, isso para a gente, a gente está numa situação grave, né? Se a gente está dependendo do sistema para receber o insumo, nós não vamos resolver isso de acordo, para a noite. A gente sabe, a gente sabe. Ele nem trouxe isso aqui para puxar a orelha de vinheta. Ele trouxe a sobrinha dele, para a gente ver. Mas nós estamos com dificuldade, assim, pensando nos municípios que usam mais de uma caixa por mês, que precisam todo mês pedir, né? Ou, enfim, que seja, mas assim, a gente não chega nem a 300, nem a 50% dos nossos municípios. Então, se a gente pensar que 162 são prioritários, quer dizer, deveriam estar pedindo todo mês, e já deviam estar no sistema, porque para esses, HIV, AIDS, sífilis, é questão estratégica. Isso quer dizer, quando eu falo prioritário, quer dizer, são municípios nos quais a AIDS, o HIV e a sífilis, as ISTs, são estratégicas. Eu preciso trabalhar nesses municípios para conseguir controlar a epidemia de HIV. Temos outros municípios que contribuem para a epidemia, mas 162 são estratégicos, e esses 171 que estão aqui não incluem os 162. Não estou querendo dizer que os nossos 162 prioritários estão preenchendo. Não é isso, é que tem pequenos, onde o HIV nem é a questão mais importante na saúde, mais emergencial, e que estão preenchendo corretamente usando o sistema. Então, vamos lá. Nós estamos trazendo aqui a preocupação, gente, de que a gente amplie nos municípios, principalmente nos municípios prioritários, esse preenchimento. É um apelo que a gente está fazendo. Isso. Então, aí lembra que a Karina falou, isso aqui não é para puxar o dedo de ninguém, é só para mostrar para vocês em que pé que nós estamos dentro do sistema e o que o DCC enxerga lá. A gente tem, a gente fala aqui, a gente faz um relatório da campanha, dizendo que a gente tem quase 4.300 unidades fazendo teste rápido e a gente só tem 500 e tanto preenchendo o sistema. Tem gente que está com dificuldade de entender essa tabela. O que vocês estão vendo aí, gente, é... GVE. O GVE. Você tem 27 GVEs, tem vários, no caso da GVE, tem lá um conjunto de municípios, sei lá. Então, do lado, na primeira coluna, é o número de unidades que pertencem a municípios daquele GVE que preencheram o Syslog Lab no último mês, no junho, tá? E do lado, o número de municípios nas quais as unidades pertencem, tá? Então, por exemplo, graças a Deus e você. Dá para desligar o áudio, gente? Vou dar um exemplo ali. Em Santos, 23 unidades, GVE de Santos, 23 unidades de 7 municípios preencheram o Syslog Lab em junho. Quem está falando se preencheu bem, preencheu mal? Preencheu. É que tem número. Tem número. A rocha, a primeira da lista, 11 unidades pertencentes a 3 municípios preencheram o Syslog Lab em junho. É isso que a gente é isso que consta no nosso sistema do relatório que eu vejo enquanto programa estadual eu vejo um relatório de GVEs e de municípios. Isso é o que está ali. Então, a gente tem que melhorar tudo isso. Trouxe isso não é para puxar a orelha, é para mostrar para vocês o quanto a gente tem que melhorar, o quanto a gente tem que começar a preencher. Certo? E aí, a gente se pergunta sempre, por que a gente não recebe o que eu solicito? Justamente por conta disso que a gente acabou de ver, que é o que o Ministério vê a nossa informação lá no Syslog Lab. Então, como eu disse para vocês, o sistema existe desde 2014, ainda em 22, ainda é insuficiente adesão ao sistema, eu tenho feito vários cadastramentos, eu tenho feito alteração de profissional, mas a gente vai ter que melhorar muito mais isso, porque senão, cada vez mais, as informações que a gente vai dar vão ficar abaixo do ideal, abaixo do real. Então, todos os nossos testes executados, eles são informados no boletim, certo? E ainda está muito ruim. Então, a gente, segundo o DCCI, a gente pede muito que a gente acabou de ver e informa muito pouco, a gente sempre tem testes sobrando dentro do Estado. E ainda tem aqueles que não é que colocam zero em tudo, e o zero em tudo não é aquela pessoa que colocou zero só para não perder o histórico do sistema. São pessoas que têm movimentação de estoque, mas põem tudo zero, e essa informação é falsa. A gente não pode colocar tudo. Ah, eu vou facilitar a minha vida, né? Putz, vai me dar trabalho, não sei. Vou pôr tudo zero. Vou pôr tudo zero. Quanto você fez de teste zero? Quanto você tem no estoque? Ah, eu não tenho zero. Não, você põe quando você fez. A pessoa põe quanto ela fez, não põe a entrada de caixa, não põe a saída de caixa. Não põe quantas caixas eu recebi. Não põe quantas eu gastei. Não põe. Só põe lá quanto fez. Quanto fez, aí fica pior ainda. Aí ainda não está avançada legal, porque na hora de fazer o cálculo, o Ministério não vai usar só esse quanto fez, né? Quanto de caixa que eu teria, que eu deveria ter, enfim, fica falso. É isso. Qual que é o nosso problema agora? Em abril, o Ministério mandou um ofício circular. número 17, no dia 8, orientando a utilização do SISLOBLAB como instrumento para análise e controle de distribuição de testes. Então, aquelas planilhas que eu preenchia, que vocês preenchiam, que muitos de vocês ainda preenchem, eu tive que parar. Eu não podia mais fazer planilha, eu tinha que pôr tudo dentro do sistema, eu e o GVS. Então, nós e o GVS estamos preenchendo com aquilo que vocês, municípios e unidades, nos fazem. e essa informação que a gente vai ter que melhorar. Por quê? Porque agora, no dia 22 do sete, eles encaminharam um e-mail para a gente onde eles dizem que eles vão disponibilizar ao Estado o quantitativo de testes suficiente para a cobertura de três meses com base no consumo médio mensal e o saldo existente no Estado. Quem trabalha com ciclone entendeu mais ou menos o que é isso. Quem não trabalha fala, putz, o que é isso? Isso é isso aqui, por exemplo, vamos pegar ali o teste de sífilis, porque o HQ são dois tipos de testes, três tipos, incluindo o frio doral, então vamos pegar ali o teste rápido de sífilis, certo? Em abril, o nosso Estado de São Paulo... Essa informação é real, é a que está no sistema, não é? É a que está no sistema. Nós, no Estado de São Paulo, em abril, consumimos 1.643 caixas de sífilis, caixas. Em maio, 1.417, em junho, 3.146. Se eu somar esses três e dividir por três, eu vou ter o consumo médio mensal do Estado de São Paulo de 2.069 caixas de sífilis. Isso é o que a gente minimamente precisa por mês. Se esses números de abril e maio estivessem corretos, que a gente sabe que não estão, porque a gente começou efetivamente o trabalho mais intenso em junho. Então, a gente sabe que abril e maio está furada a informação, mas são duas mil caixas mais ou menos que a gente precisa. Antes que em junho já aumentou a informação, né? Já. Aí, o saldo final dos mapas, do mapa do Estado de São Paulo, a gente tem em casa 5.965 caixas. Se eu fizer a conta e pegar 5.965 dividido por 2.069, eu tenho testes para três meses, eu não preciso solicitar sífilis. Só que a gente solicitou 3.427 caixas para o Estado, que bate um pouco com o que a gente preencheu em junho de consumo, bate um pouco. Então, com esse ofício que o Ministério encaminhou, eles querem que a gente tenha um estoque de cobertura para quatro meses. Então, eles vão nos enviar 2.310 caixas para a gente ter um estoque em X para quatro meses. Vocês vão perceber a diferença de três para quatro meses porque eles estão alterando, começaram com três meses e agora querem deixar quatro. Então, por isso que tem essa disparidadezinha aí. Exato. Eu sei que é super difícil de entender, vocês vão falar os números não batem, os números às vezes não batem mesmo e aí eu separei aqui para a gente entender. Então, olha lá, consumo médio mensal é o total de testes informados no boletim que eles foram transformados em caixa. Então, a gente informa no boletim que eles transformam isso em caixa. Eu vou pegar essa quantidade de caixas e vou multiplicar por quatro porque não é para quatro meses que eu preciso ter? É, eu vou ter um número. Aí tem aquele saldo local, aquilo que tem no estado de São Paulo guardado em todas as unidades um monte de caixa fechada. Quantas são essas unidades? Nós que informamos isso, está lá. Tem lá um número e a gente vai diminuir do número do consumo médio mensal vezes quatro que vai ser o número de testes que eles vão enviar para a gente. Então, eu dei o exemplo da sífilis, agora estou mostrando aqui o exemplo do autoteste. Então, vamos ali, autoteste. Abril, consumo, zero. Errado. A gente, todo mundo tem distribuído autoteste. Maio, 1450. Junho, 1868, que daria um consumo médio de 1100. baixíssimo, porque não é real, certo? Então, eu vou pegar 1106 e vou multiplicar por quatro, que é para eu ter o estoque para quatro meses. Eu teria que ter 4.424 caixas. Volto lá. Qual que é o saldo final do Estado? 2.065. Então, eu vou fazer 2.065 menos os 4.000, eu vou ter que receber do Ministério 2.359 unidades de autotestes que vão manter o nosso estoque para quatro meses. Essa é a conta que o Ministério está fazendo daqui para frente. Por isso que a gente precisa respirar, ter paz no coração, tentar entender isso e começar a preencher o sistema o mais adequadamente possível. Mas deixa eu só fazer um esclarecimento para o pessoal que está vendo ou respirar, porque não, em função das caixas e tudo que você está falando, tem gente aqui agoniada porque está pensando assim, mas eu estou numa unidade, eu uso menos do que uma caixa. Está falando daquele estoque, está fazendo seu controle na unidade. Aqui, gente, só para a gente clarear para vocês, quando a gente fala de aumentar o preenchimento, o primeiro nível que nós estamos falando aqui é município. Então, eu estou lá no meu município, eu tenho lá três unidades básicas, por exemplo. Quem que tem que estar preenchendo emergencialmente para que o município tenha teste rápido? Tem a maternidade, tem a unidade, é o município que, no caso, vai ser o responsável por essa ação, pode ser alguém da vigilância, pode ser o responsável por ISTAs do município, pode ser o responsável, é uma pessoa que é interlocutor, que são com o GVE, que recebe os kits para ele, muitas vezes, e para várias unidades que ele vai distribuir. Um mês é uma UBS que precisa, no outro mês é a maternidade que vai precisar, eu tenho ali implantado uma UPA, enfim, nesse momento nós estamos falando do município, então, quem usa menos de uma caixa, solicita para esta pessoa no município que cuida disso, que é o responsável por ISTAs no município, beleza? É isso. Só para clarear aqui, porque tem gente muito agoniada. Não é, não precisa ficar agoniado porque a gente está tentando barganhar essa informação, inclusive, para que esse consumo médio mensal comece a valer de junho para julho e em diante. Eu estou fazendo essa conversa, nós já encaminhamos um e-mail solicitando isso ou da CCI, que esse consumo de abril e maio não seja levado em consideração porque, efetivamente, a gente começou a preencher mais próximo da nossa realidade, a gente acredita, em junho e julho daqui para frente. Isso é importante o que você está falando porque a gente não está aqui parado esperando, sofrendo com tudo isso, quer dizer, a gente já, a gente não obedece ainda uma posição final para essa web, né? Mas tudo isso já está em negociação. e parece que não somos só nós, são outros estados também do Brasil que estão na mesma situação que nós, que a nossa, né? Então, a gente está aqui na batalha, a gente acredita, a gente nunca teve nesses anos uma, vamos supor, nenhuma atitude de descaso, né? Ou de não atendimento de alguma necessidade emergencial, mas a gente está aqui conversando com vocês e vendo porque a gente não pode hoje dizer, ó, está garantido, beleza. Agora a gente vai ter que começar a preencher o sistema e seja lá para que a gente possa, inclusive, ter mais argumentos na hora de negociar, né? Eu já fiz algumas reuniões com alguns GVS onde alguns municípios participaram para pelo menos tentar entender como o sistema funciona. Eu estou aberta a novas reuniões, a gente já conversou sobre isso em outras ocasiões, podem me chamar, a gente pode fazer à distância. Eu não acho que presencial seja bom porque eu mostrar uma coisa para o sistema. O grau de discussão dessa pessoa para você... Fecha o microfone, gente. Para a gente mostrar. para a gente fazer, eu estou em uma sala com vários de vocês mostrando o Syslog Lab sem vocês estarem vendo, eu acho que é mais difícil. A gente fez isso muitos anos, desde 2014 eu faço capacitações de Syslog Lab, toda vez que a gente foi fazer capacitação de executor ou de multiplicador, a gente sempre levava capacitação de Syslog Lab junto, a gente já tentou fazer um levantamento de quantas capacitações a gente fez, quantas pessoas a gente já capacitou, assim que a gente tiver a gente passa isso para vocês, que isso também é uma coisa que a gente vai passar para o Ministério também para eles verem que a gente também não ficou aqui esse tempo todo parado, que a gente está mexendo, a gente não está se negando a preencher um sistema, a gente está investindo, a gente está tentando, o sistema teve várias modificações também ao longo desses anos e quando eu faço essa aulinha com vocês à distância, eu estou abrindo de vocês, eu abro lá o GBE que está comigo, eu abro lá o município que está tendo um questionamento, eu acho que é melhor do que eu ir no local e fazer uma coisa genérica, não sei, quem já fez aí pode dizer no chat o que achou, se foi melhor à distância ou se foi melhor presencialmente, lógico que eu gostaria de presencialmente para a gente voltar a ter contato com vocês como a gente sempre teve ao longo desses 15 anos, mas eu acho que quando a gente está falando de sistema, tem que ser uma coisa que a gente está vendo na tela, o sistema que eu estou mexendo. Mas eu vou fazer aqui um pouquinho, vou refletir um pouco, tem gente, né Marcia, que tem mais facilidade, que até com o passo a passo que você produziu, tem um PowerPoint com o passo a passo, teve gente que só com o PowerPoint conseguiu fazer, implantar, utilizar, muito também do perfil da equipe, da familiaridade com os sistemas, né, a Marcinha está tentando me ensinar esses blog lá, eu tenho lá minhas limitações, entendeu, não é minha praia, é logística, não é legal. Gente, para entender, esse negócio aqui a gente quase brigou, vocês imaginam. Então, gente, a gente tem mais familiaridade com a questão não só do sistema, mas como que funciona na logística, né, porque outras insumos, outras coisas, não passam, por exemplo, pelo GVR, nem pela mesma pessoa no município, mas aqui, no caso dos testes rápidos, a gente tem que ir lá se adaptar e aprender, não tem jeito. Bom, gente, olha, enquanto relatórios, a gente visualiza aqui na coordenação estadual um painel onde eles mostram quais são, quantos testes nós realizamos em umidades, que é o que a gente mesmo põe no boletim, quantos testes foram reagentes, que é o que a gente mesmo põe no boletim, quantos testes perdidos e quantos testes invados que a gente também coloca lá dentro, certo? O sistema fornece para todos nós um boletim de reagentes por período, ele não é um sistema que você põe lá, eu quero saber quantos positivos eu tive de janeiro até agora, não dá, você tem que fazer janeiro, fevereiro, março, abril, maio, julho, e somar, ele não consegue fazer, mas quem sabe se a gente sugerir algumas mudanças, quem sabe o pessoal lá possa fazer essa mudança. O boletim mensal, o kit, que cada kit é igual a uma caixa, e o nosso ressuprimento que é kit em caixa, então o boletim ele é em teste, mas ele é transformado em caixa para fazer aquela conta do consumo médio mensal, tá? Aí, gente, a gente trouxe esses gráficos aqui para vocês, para vocês verem, por exemplo, aqui no caso de HIV. Então, o que a gente está vendo ali? Mês a mês, quantos testes reagentes a gente teve de T1 e T2 perdidos em quadro? Vejam janeiro, janeiro a gente teve 257 testes 1 reagentes e 275 testes 2 reagentes. Como pode isso, gente? É uma coisa assim, janeiro, a gente tem que fazer primeiro o T1 para ter o T2 reagente, ou ele é minimamente igual ou qualquer inferior, mas também não pode ser metade, olha fevereiro. Fevereiro a gente teve 669 reagentes, 1, teste 1, e 324 testes 2 e a metade. Então, o resto é tudo discordante? Está estranho, né? Está estranho. Se for tudo discordante, vocês tinham que ter me avisado, né? A gente tem que saber dessas informações, né? Testes perdidos, olha a quantidade de testes perdidos em fevereiro, março, abril começa a cair, vocês vão ver que, ah, mas esse fevereiro, março, os testes remanescentes da campanha que o Ministério mandou com prazo de validade curta. Aí eu viro a tela e a gente vai ver sífilis, olha a quantidade de testes perdidos de sífilis em fevereiro, março, está vendo? São testes perdidos da campanha, mas sífilis não veio com validade curta. Será que a gente está informando certo, Moçada? Será que essas informações são corretas? Isso é pouco, né? Porque você imagina quanto pouquinho de gente está preenchendo e já tem essa informação. Não, não é assim, ah, então não vou informar. Não, informa. Tem que informar. Tem que informar, mas se a gente precisa olhar em perdido, não deveria perder nada. A ideia é remanejar. Digamos que esses perdidos aqui sejam aqueles da campanha. Ah, bom, chegaram com validade curta. Então, a gente, na época, tem razão. Quem estava aqui nessa mesma sala, nessa mesma Baticanal, dia 30 de novembro do ano passado, quando a Eraletéia ainda do DCCI, ela falou que ela ia mandar com validade curta. E eu não lembro qual GVA perguntou, falou, como é que a gente faz quando vencer? Você coloca no sistema, porque no sistema eu dou entrada. Eu dou entrada de quando eu recebi, o dia que eu recebi, o lote, a validade teve. Então, se eu estou dando essa perda dois meses depois, a perda não foi a minha. Me trouxeram uma validade curta, eu não consegui usar. Perfeito, perfeito. Eu não consegui usar o restante. Então, isso aqui, pode ser isso? Pode, sem sombra de dúvida. Mas, de qualquer forma, a gente, que nem a Karina falou, a gente tem que evitar a perda. Que é o que eu estou falando para alguns de vocês agora com relação ao nosso teste 2, que a grande maioria de nós temos testes de biomanguinhos para vencer agora no final de agosto. Vou deixar vencer? Não. Troca. Faz teste 1 e joga o abono como teste 2. Eu acredito, não posso prometer, mas eu acredito que nós vamos receber o teste 2 até o final de agosto. Ou antes do final de agosto. Espero que seja antes. Tá? Então, aqui, gente, essas informações tem muita coisa inadequada. Tem muito discordante aqui. A gente precisa ver se esses discordantes são real. É real esse discordante? Se a gente está respondendo de forma inadequada, se a gente esqueceu de responder, esqueceu de arrumar. Marina, se você puder esclarecer, você fez uma hipótese aqui sobre a... Acho que é Itanhaém sobre essa discordância de números. Não deu para entender muito bem? Tenta explicar, por favor. Aí, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Tem o e-mail do teste rápido. Todos vocês conhecem. Esse e-mail vocês falam diretamente comigo. Eu posso não responder tudo no mesmo dia, mas eu respondo. Todo mundo, todos os GBS em muitos municípios têm meu contato de celular. Um monte de gente manda mensagem. Certo? A gente está aqui para ajudar todo mundo. Não acredito que a mão levantada é da Cirlene. Vamos lá. Você quer falar, Sim? Eu gostaria, Marcia. Posso? Estou esperando para vocês terminarem. Lógico. Depois a gente quer voltar aqui para algumas questões importantes para a gente reforçar. Eu posso ficar para o fim, Karina. Eu posso ficar para o fim. Não, não. Depois a gente volta. A gente tem ainda... A gente marcou das nove e meia às onze e meia. Nós são onze e cinco. A gente tem tempo. Pode falar. Cinco minutos. Tá. Vocês me ouvem bem ou está baixo? Tá bom. Põe só a sua câmera. Nós não estamos te vendo. Eu estou com a câmera ligada. Nós não estamos te vendo. Estava, mas foi embora. Vem, galeria. Vamos ver. Ela está aparecendo para a gente, sim. Estava. Aqui ela aparece. Tá bom. Então, vamos lá. Achei. Aqui, ó. Então. Karina e Márcia e esse tanto de gente, quase 300 pessoas, né? Que estão participando dessa reunião. A Karina e a Márcia fizeram um convite para eu estar aqui com vocês, né? Apesar de ser uma questão... A chamada era uma questão bastante específica, né? Mas vocês viram que o conteúdo dessa reunião, especialmente esse final, que fala das questões relacionadas ao fornecimento dos testes rápidos e o sistema de informação que o Ministério da Saúde considera como o sistema oficial de logística de testes rápidos, que é o SESLOVLAB, eu gostaria de fazer algumas considerações, especialmente em relação a isso, né? A gente vem desde o ano passado com diversas dificuldades em relação ao fornecimento de teste rápido de hepatites virais, B e C, né? Como é sabido por todos, a gente mandou informação para vocês, inclusive um e-mail em final de maio falando sobre a questão das dificuldades que a gente estava tendo nessa questão do fornecimento, e especialmente há vários questionamentos que recebemos sobre a possibilidade de fazer campanhas no Júlio Amarelo. E o que a gente disse que desde o ano passado a gente vem tratando com o Ministério da Saúde sobre essas questões, muitas vezes sem uma resposta que nos satisfizesse, né? do ponto de vista de expectativa de normalização, foi enviado ofício para o Ministério, a gente teve uma resposta que a gente compartilhou com vocês de que a partir de abril desse ano estaria normalizado uma dificuldade que eles estavam tendo em relação ao fornecimento desses testes, né? A gente recebeu um mês com a quantidade que foi pedida e em maio novamente a gente recebeu 15% de hepatite C e cerca de 60% de hepatite B, né? Isso é uma questão bastante difícil porque a gente tem muita dificuldade de receber informação, né? Não só aqui contra o programa de hepatites, mas a Márcia que faz a logística, informações que são informações escritas, então a gente tem WhatsApp, um telefonema e, enfim, a gente tem escrito mesmo poucas coisas. Então se fala em algumas reuniões que a gente teve e o que a gente sabe, né, de forma, digamos, extra-oficial com informações de outros técnicos é que o Ministério continua com dificuldades de regularizar o fornecimento de testes rápidos em geral. sendo que para as hepatites parece que a questão é um pouco mais séria, né? Bom, enfim, com isso, mesmo a gente escrevendo, mandando e-mail e tentando ter informações mais, digamos, fidedignas, né? Não sei se dá para dizer isso, ou oficiais, digamos, a gente não tem recebido essa informação. a gente tem um problema sério que o Ministério não manda a grade de distribuição para vocês, para o GVS. Então, a Márcia pede para vocês mandarem a nota porque essa é a única forma que a gente tem de saber, além das informações que a gente tem nesse grupo de WhatsApp, que quando começa a chegar as pessoas falam não recebi o que eu pedi, recebi o que eu pedi, enfim, é uma situação bastante insegura, bastante, digamos, desconfortável, né? E que tem afetado muito a questão das hepatites virais já desde o ano passado, né? Como a Márcia falou na reunião, né? A gente tem várias informações de outros insumos que estão com dificuldade, inclusive de medicamentos, enfim. No geral, a gente tem uma situação bastante, que me parece bastante preocupante, né? E que nos afetou muito em relação aos testes rápidos durante quase um ano, né? Porque a gente tem essa dificuldade desde que, no ano passado, o almoxerifado foi fechado para balanço, como fecha todo ano, e que depois disso a gente não conseguiu mais receber nem informação e nem testes suficientes para as hepatites. Além disso, né? A gente tem uma, um desenho hoje da rede de atenção às hepatites virais e não só, mas aonde esse teste rápido é utilizado no estado de São Paulo, que é uma capilaridade muito grande e uma certa dependência, e isso não é um problema, né? porque isso foi construído desde 2007, quando o Ministério investiu na questão da compra e qualificação e uso do teste rápido. Só um instante. A gente tem os municípios, digamos, de certa forma, dependendo do teste rápido, para os programas, né? Então, para o pré-natal, para o atendimento, para o que está preconizado para o paciente HIV de realizar testes de sorologia, os municípios utilizam o teste rápido, para a PrEP, a gente sabe que os municípios utilizam o teste rápido, eu estou tirando todas as questões de campanha aqui, tá? Eu estou falando da rotina, né? Os municípios utilizam o teste rápido quando se trata de uma investigação de surto em determinado local, enfim, o teste rápido, e isso eu não preciso falar para vocês, eu só estou reforçando, ele tem uma importância enorme no território do estado de São Paulo, né? E isso nos preocupa bastante, porque na hora em que a gente não tem nenhuma garantia de normalização, começa, a gente começa a pensar que a gente precisa realmente rediscutir questões que são da bipartite, né? E essa é a minha sugestão para a Karina e para a Márcia, e eu quero pautar isso no nosso GTVS, para que os municípios tenham ciência e o COSEMES também do que pode acontecer se a gente tiver uma mudança na questão do fornecimento do teste rápido pelo Ministério para os municípios, né? Então, acho que isso é uma questão colocada, né? Que a gente tem realmente quando eu recebo várias demandas, então, eu gostaria de dizer para vocês que a gente não está sem fazer nada, né? Nem a gente aqui enquanto programa de hepatites, nem a nossa interlocução com o programa de AIDS, porque vocês sabem que é lá que se dá a questão logística dos testes rápidos, mas a gente acompanha o tempo todo com a Márcia e com a Karina. Então, isso é um cenário que eu estou colocando para vocês. E a gente ficou bastante preocupada nesse mês quando a Márcia, o Ministério sempre falou da questão desses log labs, sempre, né? Eu estava lembrando aqui que a primeira reunião que eu fui como coordenadora do programa de hepatites, que foi em janeiro de 2016, era grande questão colocada ali, o Estado de São Paulo já estava sendo pressionado para se adequar a esse sistema, né? A gente sabe que o Estado tem uma capilaridade grande, é muito difícil, conversei com a Márcia e com a Karina, elas me falaram de especificidades, né? Numa capilaridade tão grande que muitas vezes inviabilizam, né? O uso como o Ministério pensa desse sistema, mas, enfim, é o Ministério que define qual é o sistema e a gente ficou bastante preocupado, apesar de todo o esforço do Estado de São Paulo para que as pessoas, para que os municípios e os GVS se adequem à questão desses log lab, a gente foi pego um pouco de surpresa, né, Márcia, com essa questão do consumo médio mensal, feito nos três últimos meses e com um e-mail que era bastante, eu chego a dizer indelicado, né, com o programa estadual de STI que foi a Márcia que mandou, porque tinha uma caixa alta escrito em amarelo, prestem atenção, né, prestem atenção, alguma coisa assim, que eles não iam mandar porque a gente não tinha isso registrado nos seus log lab, né? Claro, teve conversas depois, pedidos, enfim, mas a gente não tem hoje como fazer qualquer tipo de negociação, me parece, mesmo que a gente saiba que o Ministério tem dificuldade de adquirir esses testes, né, a gente está numa situação que se a gente não tiver tudo nos seus log lab, a gente não tem como fazer nenhum tipo de conversa, porque numa reunião que eu fui no seminário e no final de junho, a fala foi essa, onde estão os testes que foram mandados para o Estado de São Paulo? No seus log lab eles não estão. Então, para o Ministério também tem uma postura que não é uma postura, digamos assim, que deveria ser na tripartite, né, da gestão federal, mas que é, que tem uma certa legitimidade, já que ele fala que o sistema é esse, que não está registrado, né, e se não está registrado, a gente nem tem como dizer que eles, se a gente registrar, eles não teriam como mandar. Então, fica numa situação que é muito difícil. Então, assim, a gente precisa, né, dessa adequação, a Marcia pediu para que o consumo médio mensal não fosse considerado dos três últimos meses. Quando a gente olha, eles têm razão, né, abril, maio e junho, principalmente abril e maio, a gente tem uma quantidade muito pequena, a Karine e a Marcia mostraram para vocês, GVE por GVE, o quanto que tem, e efetivamente, a gente chega numa situação que o município que não registrar, hoje, né, ele corre um grande risco de não receber. Aliás, essa é a questão. não registrou no Syslog Lab e não tem teste rápido. Então, a gente entende todas as, digamos assim, todas as responsabilidades do município, a gente entende que é um sistema a mais, mas está chegando numa situação que a gente tem muito pouco para fazer daqui para frente, né, inclusive num momento em que a gente sabe que tem dificuldades de aquisição e que o Ministério a cada momento coloca uma questão em relação a essa aquisição com muito pouca transparência, né, mas que a gente não tem como fazer uma discussão que é, digamos assim, justa no sentido de a gente colocou no Syslog Lab, a gente pediu esse tanto, o Syslog Lab está preenchido corretamente, a gente coloca consumo ali, a gente coloca o que tem de perda e o Ministério não manda. a gente não tem essa carta na manda atualmente, né, não quer dizer que a gente não conversa, não quer dizer que a gente não negocia, mas infelizmente a gente está faltando essa carta na manda, tá, era isso que eu tinha para dizer para vocês, é uma situação bastante desconfortável, mas que o Programa Estadual de Hepatites Virais, eu já falei isso para a Márcia, a gente também está à disposição, a gente conversou com duas ou três regiões no particular para entender, não são regiões que têm problema com seus log lab, mas para entender como que eles estavam fazendo até para a gente poder ver o que a gente poderia fazer para ajudar. Então, Márcia, mais uma vez, a gente está à disposição, a gente sabe que não é uma situação confortável, né, a fala hoje dessa reunião não é uma coisa muito, digamos assim, agradável, né, de se falar, mas está chegando o momento em que se o Syslog Lab não for preenchido e preenchido corretamente, né, vai faltar teste rápido e a gente não tem como acudir ninguém, né, Márcia, porque chega a um ponto que a quantidade que tem de teste rápido, digamos assim, que alguém tem alguma sobra, ela é gasta quando você não preenche direito e não vê o que você pediu, né, então sobras não existirão mais, né, o que está ali é o que vai ser fornecido, né, então era só isso que eu queria dizer, mais uma vez, me colocar à disposição, né, da Márcia e da Karina, né, elas sabem, e me colocar à disposição de vocês no que eu puder ajudar para que a gente consiga realmente fazer os registros de forma correta, para que a gente não tenha que enfrentar uma situação que é não mandei porque você não colocou no seu slob lab, quando a gente sabe que muitas vezes não é bem isso que acontece, né, talvez desde setembro do ano passado, como a gente sabia que o Ministério assumiu em determinado momento, o Ministério está tendo dificuldades de aquisição, né, então era isso, Márcia, desculpa entrar no meio da reunião, mas eu acho que era importante dizer, né, porque a gente está sofrendo isso com a hepatite C, hepatite B, especialmente com a hepatite C, né, e eu acho, mais uma vez, é uma, digamos assim, é uma orientação para os GBS e para os municípios que priorizem os programas, né, nós não estamos numa situação que, de garantia de nada, é, para que a gente use teste de hepatite de forma indiscriminada em campanhas que não focam em populações que precisam daquele teste, né, talvez em algum momento a gente consiga realmente fazer novamente outras, outras iniciativas, né, mas nesse momento a situação é bastante complicada, a gente teve município que ficou sempre para o pré-natal, a gente tem muitos municípios que não tem mais os seus contratos de laboratório, sorologia, municípios que não são municípios pequenos, né, a gente tem informação de municípios grandes que não tem mais contrato de sorologia, né, isso significa faltou teste rápido, não tem onde fazer, né, era isso que eu queria dizer, obrigada, viu? Nós que agradecemos, a sua participação, sim. E é isso, pessoal, a gente trouxe isso para vocês para dividir, como a Silene falou, a gente está dividindo isso com vocês e a gente vai ter que pensar agora com muito carinho, né, gostaria que os nossos interlocutores fizessem isso regionalmente, ver quem ainda não está preenchendo, começar a preencher, a gente pode fazer outras reuniões, tem alguém ali perguntando e quem não utiliza o SISOV Live não vai receber? Vai receber. Então, mas eu queria fazer um comentário. Vai receber, mas é aí que vai depender se você não está utilizando porque você usa menos de uma caixa ou você não está utilizando porque não está utilizando. Eu acho que hoje os nossos interlocutores também vivem situações diversas e complicadas. Então, a primeira coisa que eu queria dizer a gente sabe que tem e a gente tem aqui a solidariedade e empatia que a gente sabe que tem regiões que tem poucos municípios. Então, às vezes, o interlocutor para resolver balancear e resolver e solicitar para menos municípios já é complicado. Agora, tem regiões que são imensas, né, gente? A gente tem aí São José de Utreto com 60 e poucos municípios. Então, eu fico imaginando e outras não menos densas com municípios uma enormidade de municípios e o GVE é a instância regional que vai consolidar essa informação. Então, em outros tempos isso já era complicado mas era feito a partir de planilhas, né, Marcia? As planilhas vêm e vão e o GVE dimensionando isso e fazendo a solicitação regional. Hoje, como o Marcia falou, todos os GVE estão no sistema nós estamos aqui no nível estadual estamos no sistema e alguns municípios estão no sistema no caso 171 aqui no mês de junho. Outros tantos não informaram. O que eu quero falar com isso aqui de quem não está na logística mas está olhando o dado? Quando o município utiliza teste rápido e não informa no sistema das duas uma ou ele mandou uma planilha para o GVE ou ele não informou. e muitas vezes o nível regional que tinha mais essa possibilidade de ajustar um pedido e procurar ter um estoque procurar uma forma sempre de suplir para a região sem deixar faltar por fim e ao cabo o teste rápido cada vez essa possibilidade está se restringindo mais, não é, Marcia? a gente tem ajustes possíveis mas cada vez esse ajuste ele é mais difícil de ser feito então uma coisa que a Silene eu acho que aponta na fala da aliança é um fato quem não informa prejudica quem informa porque ao fim você está ali na região recebendo teste você tem emergência você divide né Karina aí alguém você divide você tem emergência você tenta atender então como várias pessoas inclusive sinalizaram no próprio chat aí eu recorri ao estado aí eu recorri à minha regional e eu vou tentando independente isso eu estou falando independente da falta do teste da falta da chegada da falta lá no ministério de envio para a gente então é o que a gente a situação é complexa porque de um lado tem problema de fornecimento e de outro a gente tem ainda problemas de informação de agilidade de poder fazer essa gestão com mais tranquilidade então eu acho que também a gente precisa acertar isso até para ficar mais tranquilo no nível regional do meu ponto de vista está olhando a situação como um todo tá é isso que eu queria dizer eu acho que a gente vem também para o bem para tentar acertar essa questão dos municípios que já vem informando corretamente dos outros que nem entraram e cadastraram da Zaneu ainda né é isso moçada é isso a gente agora tem que começar a pensar nas coisas quem quer falar Selma a Selma diga olá bom dia bom dia vocês sabem já estou bastante preocupada já há muito tempo porque a gente já vem como a Sirlene falou e vocês colocaram a gente às vezes recebe 70% do pedido a gente como a Karina falou tinha essas estratégias primeiro a gente não tem espaço dentro de GVE para armazenamento isso está impossível ser de colegas que armazenam teste em corredor porque não tem lugar e tem que sair imediatamente ainda dera quem tiver esse teste para armazenar né a gente não tem mais condição porque não chega e quando era planilha a gente chegava e distribuía proporcionalmente mas vem acontecendo isso que a Sirlene colocou é uma verdade em que as gestantes estão sendo prejudicadas eu acho que o COSENS deve ser acionado para forçar o Ministério da Saúde a dar uma resposta concreta porque isso vem piorando a cada dia como vocês mesmos já diagnosticaram eu acho que se a gente tem alguma coisa que possa fazer levar isso para o COSENS e essa situação é problema de matéria-prima foi problema na aquisição não fizeram tempo oportuno isso daí eles devem responder e a gente fica aqui embaixo pensando em como equacionar tudo isso né hoje a gente tem a carga viral de laboratório para hepatite um fluxo estabelecido porém se a gente não tiver um teste para fazer na população vulnerável e vou focar na gestante eu cubro um santo e descubro outro então tem município que já nem tem contratualizado para fazer né o que a Cirlene falou e a gente sofre pressão de todos os lados e com razão porque é aqui mesmo a gente sobe a demanda e vocês sobem a demanda mas acho que isso precisa ir para um outro nível agora e para chegar no ministério e o ministério dá uma resposta concreta né sobre não preencherem o sistema eu tenho poucos municípios hoje no mês de seis que não preencheram né e a gente consegue equacionar bem treinamos liga aqui a gente fica uma hora no telefone e capacita individual e faz uma coletiva sem zoom sem nada cai a internet a gente volta então todos os problemas que cabe para a gente resolver a gente tem tentado mas a gente precisa que o ministério dê uma resolutividade muito rápida nisso para que não falte o teste na ponta porque o teste não é para o GVE e não é para o ICMS é para o usuário eu acho que importante essa reunião que a gente posso falar a gente está nessa reunião com o foco claro o foco inicial foi a questão da campanha a gente está sabendo a gente está nesse contexto então eu vou tentar encaminhar a nossa reunião mais para o final mas eu queria dizer o seguinte que tem uma isso que a Selma está dizendo e que a Selene apontou tem uma dimensão desse problema que a gente vai mesmo precisar levar a atual situação para o próprio COSEMES para que os municípios possam se posicionar mas era legal já adiantar que a gente não entende que uma solução legal por exemplo bacana seja a compra de teste rápido por município porque a compra do teste rápido em pequenas quantidades é cara o teste sai num valor muito mais alto então não é interessante para o município necessariamente comprar teste rápido porque isso do ponto de vista da efetividade não funciona muito bem e não é isso que vai resolver o problema de acesso às diferentes testagens que a gente está falando aqui acho que a gente tem que primeiro estou falando isso porque já tem muita gente ligando é recorrente essa questão se pode comprar se não pode comprar pode comprar o que quiser mas a gente não acha que isso seja a melhor saída para essa questão outra coisa que a gente aponta que a Selma está dizendo na região dela há muito tempo até já teve município encerrando e substituindo o teste convencional de teste convencional por teste rápido isso é também uma fragilidade a gente não recomenda nunca recomendou que nenhum município se ativesse a uma metodologia de testagem então isso agora está se mostrando um problema inclusive mais grave para quem abriu mão ou não contratualizou não previu nenhuma compra de serviço para reservas laboratoriais então a questão agora ela é ela é complexa mas do que diz respeito a gente nesse momento a curto prazo o que a gente pode fazer é procurar melhorar a informação esse é um aspecto que cabe a cada um de nós que está aqui nessa reunião melhorar a informação e o uso do Syslog Lab depende da gente outras questões a gente vai levar para outras instâncias que precisam ser discutidas de gestão para serem tomadas algumas posições que não é o caso dessa reunião nesse momento não sei se vocês me compreendem então eu queria encaminhar dessa forma a gente sabe que vai levar essa questão para gestão e para instâncias na Secretaria de Estado de Saúde mas nesse momento nós estamos aqui pensando no futuro no momento presente a curto prazo curto prazo precisamos melhorar a informação é esse o recado que a gente tem aqui porque esse é um argumento importante nesse rol nessa conjuntura atual esse é um argumento que tem sido usado vamos dizer assim contra nós contra nós contra nós porque isso justifica o não fornecimento muitas vezes é contra mesmo mesmo que não seja é contra mesmo é mesmo que não seja a única dimensão real existente que justifique o atraso ou não fornecimento nesse momento é o que está pesando na palavra final olha segundo eu tenho informação no sistema vocês tem teste vocês não precisam de teste e assim ficamos então é assim que aparece lá pra gente é assim que aparece então uma dimensão que a gente precisa cuidar é essa nós estamos à disposição Marcinha tem feito as reuniões com os GVS regularmente faltam alguns GVS vamos repetir outros que já estão pedindo aqui como a Delice Sorocaba que já está pedindo Marcinha então nesse sentido reunião pra ajudar a usar o sistema e desennovelar desennozar essa compreensão e esse uso estamos aqui pra isso em outros e aí vamos dando notícia de outras discussões de outras instâncias que a gente esteja negociando esse é o nosso compromisso tá é isso que a Silene falou vamos pro GTVS vamos pra cá vamos fazer de qualquer forma a informação tem que melhorar exatamente não consegue eu sei que é difícil mas a gente vai ter que fazer isso agora o mais rápido possível porque ela vai continuar sendo usada contra a gente em qualquer lugar que a gente for e temos esperança aqui tá aqui a coordenadoria a gente tá vendo aqui o pessoal do município de São Paulo aqui na telinha então a gente usa vocês como inspiração se município de São Paulo eu sempre digo se município de São Paulo conseguiu fazer o Syslog Lab em pouco tempo com esse mundarel de unidades aqui mais de 500 unidades a gente consegue a gente consegue só que a gente vai precisar entender que se não usar gente digam isso pros seus passa essa passa essa informação agora nos municípios tá sendo pra valer nós corremos o risco de ficar sem o teste tá então acho que é vamos vamos olhar pra isso com carinho e nos inspirar aqui no município de São Paulo beleza gente era isso nosso tempo tá se esgotando queria muito agradecer a presença de todos de vocês os nossos interlocutores Silene que ajudou bastante a gente nesse período também tá batalhando com a gente inclusive sobre tudo isso que a gente conversou lá no ministério e a gente vai se ver em breve se Deus quiser em dia 9 de setembro eu acho que é o lançamento da campanha é isso juro que eu quero voltar pra uma reunião mais animada tá gente a gente não realmente a gente tem uma próxima marcada com vocês vamos ver se até lá a gente já tem uma informação melhor né pelo menos algumas 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 notícias boas exatamente olha lá como disse a Ivone olha lá temos muitos desafios avante é isso vamos pra frente temos que ir pra cima e vamos lá tô aqui à disposição de vocês manda e-mail o whatsapp tô muito feliz de ver todo mundo tava aí junto com a gente a gente sente que a gente faz parte de um coletivo que quer levar as coisas adiante superar as nossas dificuldades como diz assim todo mundo sabe o teste rápido é super importante sem ele a gente fica na na lama né na parte do diagnóstico a gente precisa dele muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente a gente sente essa união e essa e esse tamo junto vamos em frente dia 9 de setembro tem o lançamento da campanha e amanhã tem uma discussão bacana do ministério sobre o AIQ eu vou mandar nesse e-mail que vocês receberam a divulgação as instruções novamente pra se conectar amanhã pra quem puder tiver interesse quiser e vamos vamos em frente tá bom então moçada muito obrigada desculpa se a gente não respondeu todas as questões que estavam aqui mas acho que a maioria dos assuntos foram abordados muito obrigada viu gente obrigada até a próxima até a próxima tchau tchau pessoal bom dia tchau 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 Obrigado.